e vamos lá vamos lá vamos lá gente o que é que você está terceirizando na sua vida explicar um pouquinho melhor essa situação muita gente não se compromete consigo mesma e terceiriza se não toda a vida boa parte da sua vida então eu já vi situações em que a pessoa é fica dependente de outra pessoa eu acho que isso acontecia muito mais antigamente então dependente de financeiramente dependente emocionalmente tudo é outro nada é a pessoa e até que ponto isso acontece nas nossas vidas e obviamente que isso é ruim a terceirização sempre é ruim nesse sentido porque ela afasta o nosso compromisso a nossa responsabilidade para conosco mesmos porque afinal de contas se você observar do começo ao fim da vida a única pessoa que está contigo 24 horas todos os momentos é você então não faz sentido terceirizar os problemas e as soluções os gozos e os ônus da sua vida para uma outra pessoa legal pense nisso abraço até mais tchau tchau tchau